O que não falta para essa criançada é energia E buscando conscientizá-los sobre os direitos e deveres no trânsito o Detran realizou uma programação especial e que faz parte da Semana Nacional do Trânsito O Teatro de Fantoche tem como objetivo trazer para as escolas de forma criativa e forma lúdica também a ensinar a essas crianças a importância de usar a faixa de pedestre a importância da sinalização, que eles aprendam o certo de como se portar no trânsito, quais são as medidas que devem ser tomadas ao atravessar uma faixa Para chamar a atenção da criançada, o bate-papo foi com o Juninho e com a Norminha Na prática, eles contaram histórias e mostraram como as crianças devem se comportar no trânsito São tantas paradas que conheço Parada obrigatória A atividade faz parte de uma série de ações realizadas para reforçar a educação no trânsito e sensibilizar os pequenos Os alunos escolhidos para participar dessa ação foram da Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade localizada na região norte da capital Palmas Segundo a supervisora, a temática trânsito é trabalhada ao longo de todo o ano na escola É extremamente importante, essa parceria é essencial no trabalho da escola Porque nós trabalhamos o tema trânsito durante todo o ano É um tema transversal que é trabalhado na escola durante o ano inteiro Porém, nesse mês de setembro, como nós temos a semana do trânsito de 18 a 25 A gente trabalha ainda mais, intensifica ainda mais esse trabalho na escola com as crianças E para crianças dessa faixa etária, às vezes só fala do professor em sala de aula Não é suficiente para gravar o conteúdo É melhor que se tem um teatro, se tem uma atividade diferenciada É melhor para eles gravarem o conteúdo Então eu acho que é essencial essa parceria O trabalho de conscientização no trânsito busca evitar casos Como o que aconteceu em São Miguel do Tocantins na última semana Uma criança de 9 anos morreu após tentar atravessar a rodovia TO 201 A menina, que estava dentro de um carro, teria ouvido a voz do pai do outro lado da pista E saiu do veículo Nesse momento, ela foi atropelada A criança não resistiu e morreu no Hospital Municipal de São Miguel Um inquérito apura as causas do acidente Casos que chamam a atenção Segundo dados do DETRAN, da Secretaria Estadual de Saúde E do Sistema de Informações de Mortandade do Tocantins Mostram que no ano de 2023, 46 crianças ou adolescentes morreram envolvendo algum sinistro de trânsito E de janeiro a agosto deste ano, já foram 23 mortes pelo mesmo motivo A expectativa é que essas crianças orientadas hoje sejam pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas mais conscientes amanhã Servil 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 Termin업 Servil 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 Obrigado.